Sérgio Moro anunciou sua filiação à União Brasil, partido ao qual eu estou filiado, e diz que pode reavaliar sua candidatura à presidência da República. Enquanto isso, João Dória, governador de São Paulo, diz que desiste da sua candidatura à presidência da República, mas o presidente do PSDB, Bruno Araújo, lançou uma nota dizendo que Dória continua candidato à presidente. Ao mesmo tempo, tem um rumor de que ele gostaria de continuar no governo do estado de São Paulo, portanto, ou saindo candidato à reeleição para o governo do estado, ou largando a vida pública. E aí tem outro boato dizendo que não, que ele vai renunciar, não vai ser candidato a nada, e vai assumir o Rodrigo Garcia, o governo do estado de São Paulo, para depois ser candidato à reeleição. Bom, vamos tratar sobre toda essa confusão, não sem antes, claro, você deixar aí o like, o joinha, se inscrever no canal, não vou nem fazer a costumeira brincadeira aí, porque é um assunto urgente, é um assunto sério. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Que afeta todos nós, né, então entra aí no nosso Discord, nosso Telegram, nosso WhatsApp, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o like, muito bem. Bom, a notícia que a gente tem, e já está confirmado, é que o Moro se filiou à União Brasil, e que a sua candidatura à presidência da República não está garantida dentro do partido. Diz que vai fazer uma construção junto com o presidente do partido, e vai decidir se continua ou não pré-candidato à presidência da República. Se o Moro não for pré-candidato à presidência da República, eu acho que a terceira via fica bastante prejudicada, perde o seu principal ator político, perde o seu principal pré-candidato, e a gente vai precisar reconstruir do zero, pensar uma alternativa, pensar... Enfim, refletir sobre todos os nossos planos, sobre tudo que a gente tinha desenhado para esse ano, tudo novamente, né, o MBL deve se reunir hoje, deve se reunir amanhã também, para definições sobre o que fazer, né, nesse cenário. Ao mesmo tempo, tem essa bagunça aí no PSDB, e parece, né, que a União quer se unir ao MDB e ao PSDB, para que eles tenham um candidato único, né, existe aí uma possibilidade. Então, a gente tem uma chapa, né, União, PSDB e MDB, com Eduardo Leite e com Simone Tebbit, né, não sei quem vai ser cabeça de chapa, se vai ser a Simone, se vai ser Eduardo Leite, mas, de todo modo, existe uma articulação nesse sentido também, né, para que essa candidatura ocorra, e aí, eventualmente, o Moro sairia ao Senado ou sairia para a Câmara dos Deputados. De todo modo, tudo que eu estou falando aqui para vocês são cenários, são hipóteses, a gente não tem grandes confirmações, além da filiação do Moro e da desistência do Dória para a candidatura à presidência da República, a gente não sabe a mais exatamente, assim, o que vai acontecer. Depois dessa filiação, os partidos têm até agosto, para decidir quem, de fato, é candidato, quem é cabeça de chapa, quem é vice, e a gente vai acompanhar tudo isso de perto e informar vocês, passo a passo, o que estiver acontecendo. Fato é que a gente teve uma reviravolta no cenário político hoje, tanto com a filiação do Moro à União, a saída do Podemos, como também com a desistência do Dória, e também com essa articulação para que União, PSDB e MDB tenham uma candidatura única, né, uma candidatura de terceira via, seja com o Moro, eventualmente, saindo candidato pela União, tendo apoio do PSDB e do MDB, ou seja com a Simone candidata, tendo apoio desses três partidos, ou com o Eduardo Leite também sendo candidato e tendo apoio desses três partidos. Enfim, gostaria de ouvir um pouco vocês também, o que vocês estão achando de tudo isso, o que vocês achariam do Moro candidato ao Senado, do Moro candidato a deputado federal, o que vocês achariam do Eduardo Leite para a presidência da República, ou da Simone Tebet para a presidência da República, essa é uma construção que a gente precisa fazer conjuntamente, que a gente precisa fazer rápido, porque os inimigos, nossos grandes inimigos, Lula e Bolsonaro, já estão muito bem articulados, já estão muito bem embasados, já estão com as suas campanhas desenhadas, e a gente precisa de um plano estratégico rápido para iniciar esse enfrentamento, iniciar essa pré-campanha de quem vai ser o candidato da terceira via se o Moro desistir. Tá bom, gente? Um abraço e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri